Bola para a área, furou o zagueiro, olha lá o chute, Bruno Henrique! Que furada do Pablo! Estava dando um presentão ali para o time do Santos, para o Bruno Henrique. Bola enfiada pelo Michael, olha a chegada boa do Corinthians, estica a perna, David de Brás! A bola do João ia chegar no Rodriguinho, hein? Bola do Jadson aqui para a Fagner, ela vem por baixo, voltou para o Fagner, bate, travado, a bola desviou no David de Brás! Veio para o Henrique, que escapada sensacional para cima do Gabriel, deu um corte também no Fagner, tocou para dentro da pequena área! O Corinthians marcou três gols até aqui no campeonato, tomou um, olha o toque de cabeça do Ricardo Oliveira, saiu Cássio! Ricardo Oliveira tentou tocar lá na direita para o Vitor Ferraz e errou! Fagner! Subiu ali, não pegou o Vitor Ferraz, Rodriguinho, bate! Vanderlei, que defesa foi essa do Vanderlei, hein? O Henrique tenta sair ali do Fagner! Copete, o levantamento do Copete, Vitor Ferraz pega de primeira! Prendeu a respiração agora o torcedor do Corinthians e do Santos também! Percebe esse presente do Thiago Maio Romero, mete na frente para o Rodriguinho, bate! Olha! Zero a zero! Ele mete essa bola na área, tentou pegar de primeira Ricardo Oliveira! Fagner! Olha que boa bola para o Rodriguinho, arrumou para o pé esquerdo! É dele ainda! Faz o levantamento aqui para o Romero, bate! cruzado, Lucas Veríssimo! Olha o Romero indo para a área, escapou, levantou, toca na bola o goleiro Vanderlei e ela vai para fora em escanteio! Bola do Poritas aí com o Fagner! Subiu o Jô, tocou de cabeça! Gol! Olha o Jadson, Fagner aparece lá pela direita, ele faz o levantamento para o Rodriguinho, briga lá dentro, o Jô! Gol! 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 Gol!